Música Os secretários municipais de Petrópolis faltaram novamente à audiência pública da Comissão Especial da Alerje para acompanhamento das ações no município. Em reunião conjunta com os vereadores na Câmara Municipal, o grupo contou com a participação da Defensoria Pública, do Governo do Estado e da Sociedade Civil, mas sem qualquer representante da Prefeitura. De acordo com o presidente da Comissão, deputado Rodrigo Amorim, as manobras conduzidas pelo prefeito de Petrópolis terão implicações jurídicas. Qual o problema de um secretário municipal prestar conta para o parlamento municipal, para o parlamento estadual, para a população de Petrópolis? Que medo que ele tem? Está fugindo de quê, prefeito? A população está aqui esperando uma resposta sua? Está fugindo de quê? A gente entende as circunstâncias, sabe que ele tinha sumido um mês antes da tragédia acontecer? Não era muito mais digno se apresentar, trazer os secretários e dizer o que está acontecendo, como encontrou a cidade? Tentar estabelecer um plano de recuperação da cidade conosco? Ele está fugindo das autoridades federais, está fugindo das autoridades estaduais, e está fugindo das autoridades municipais e, sobretudo, fugindo da população de Petrópolis. O relator, deputado Marcos Vinícius, também lamentou a ausência dos secretários municipais, o que afetou o andamento dos trabalhos da comissão e destacou a importância da convocação da Câmara para a próxima segunda-feira. Se eu posso convocar secretário de Estado numa comissão da Assembleia, eu penso que nós podemos convocar secretários municipais e que estão gastando dinheiro doados do fundo da Assembleia. Então, eu não concordo com a posição, mas isso é uma discussão para a Procuradoria da Casa e a Câmara Municipal entendeu por chamar os secretários na próxima segunda e nós aqui estaremos juntos participando dessa audiência na Câmara como convidados. Mas vamos propor mais uma vez ao Presidente Ingo e à Câmara se essas audiências podem ser em conjunto para que dê peso de relatório no meu relatório final. Legenda Adriana Zanotto